É um princípio universal da vida, um direito humano fundamental. Todos devemos ter acesso a uma alimentação suficiente, nutritiva, variada, econômica e segura. Porém, a fome persiste, devido a conflitos, choques climáticos, desigualdades e retrações econômicas. Mais de 2,8 bilhões de pessoas não conseguem pagar por uma alimentação saudável. E a obesidade está aumentando em todo o mundo. Deveria haver uma maior variedade de alimentos nutritivos nos nossos campos, nas nossas redes de pesca, nos nossos mercados e nos nossos pratos, para benefício de todos nós. Começa na natureza uma viagem das nossas fazendas até as mesas, celebrando as nossas identidades culturais. Dia Mundial da Alimentação A alimentação é um direito de todos, todos os dias, para todos, em toda a parte, sem deixar ninguém para trás.